Mais um dia aqui no K-Drop e mais uma vez de fazer batalhas, mas antes vou só lembrar vocês desse sorteio que tá rolando aqui de duas facas Doppler, vou deixar o link na descrição. Galera, vamos lá, quero fazer umas batalhas tentando pegar facas, porque aqui cara, eu quero colocar umas caixas um pouco mais baratas, pra ver se eu não consigo dropar umas facas dentro delas. Tipo assim, em vez de ir nas caixas mais caras, que geralmente eu coloco, eu pensei, por que não testar umas caixas mais baratas, tipo essa daqui, podemos colocar umas três caixas intermediárias, e pra finalizar, uma caixinha um pouco mais cara. Então vamos ter aí nove caixas na batalha, se eu coloquei dois bots, vamos ver se a gente consegue dropar uma faca boa, se algum bot dropar uma faca boa também e a gente ganhar, seria tipo assim, perfeito. As cinco primeiras caixas são tipo assim, fraquinhas, acho que não vai vir nada muito bom nelas, mas a gente pode dropar alguma coisa aqui que impressione, né, vamos ver se vem. Putz Alp ali, nossa, duas Alps Wildfire, boas caras, e eu droppando só porcaria, né. Vixe, duas Alps Wildfire no bot CSR, já tá com uma vantagem muito grande, mano. A única chance aqui seria eu dropar uma coisa muito boa na última caixa, pra eu levar tudo, tá ligado? Mas, pode acontecer alguma coisa aqui, nessas três caixas Feng que a gente vai abrir agora também, vamos ver. Primeira caixa Feng, essa cara não é ruim, mano. 130 DOL, tô na liderança, toma, botzinho. Segunda caixa Feng. Beleza, mantenho. Agora vai ter mais uma caixa intermediária e daí vem uma caixa boa no final. Putz, a Cavulcan passou na minha frente, o bot CSR, PQP. Essa caixa aqui, se vier uma coisa boa, a gente ganha, mano. Ah, velho, perdi. Por causa de 20 dólares. Pô, vou ver outra caixa aqui. Na real, teve uma caixa que eu gostei muito que eu quero fazer de novo. Batalha com ela, que é essa caixa Feng, mano. Eu vou dar uma chance de novo pra essa caixa aqui. Vamos lá, peguei só as caixas que droparam coisas boas pra mim na última batalha. Tomara que nessas quatro Feng venha uma faca, sei lá, uma coisa assim, mano. Ia ser muito bom. Bora. Só porcaria dessa vez. Vamos ver... Nada, mano. Talvez na última caixa eu dropa a melhor skin, vamos ver. É possível ainda. Não, perdi. Ganhei? Ué, eu achei que eu tinha perdido. Mano, a última skin que eu dropei veio com o Float Bom. Quem diria, mano? Veio um M4 Player 2 Minimal Wear de 56 dólares e só por causa dela eu ganhei. Vamos tentar um upgrade aqui com as quatro skinzinhas mais baratas que vieram. Se a gente conseguisse uma Shadow Diggers aqui com 11% chance, eu já ia ficar muito feliz. Vamos ver esse upgrade, mano. É possível. Faltou força. Ó, vamos lá. Vou fazer outra batalha e dessa vez a caixa que eu vou adicionar vai ser mais baratinha. Vamos dar uma segunda chance pra essa caixa de 8 dólares aqui e é a Tuf, né? Vamos colocar 10. Eu quero ver se eu consigo dropar o melhor item possível dessa caixa. A gente vai dar 10 chances pra ela. Vamos lá. Primeira vez. Pode vir um item mais ou menos. Tudo certo. Três skin igual. Mano, não veio nada pra mim até agora. Nas últimas três caixas, será que vem? Passou uma faca, velho. Ah, é bait. Nossa. Hyper Beast. Tô na liderança. Dois dólares na frente. Ganhamos. Não acredito, velho. Caraca, que batalha foi essa, mano? A gente conseguiu ganhar umas batalhas, mas não dropei nenhuma faca. Eu acho que essas caixas aqui que eu tava adicionando não são tão boas assim pra dropar faca, né? Essa aqui é uma caixa que eu sempre passo raiva, que é a caixa Joker. Ela é um pouco mais cara do que essa fenga que a gente tava abrindo, mas eu vou dar uma chance pra ela. O problema dessa primeira caixa que a gente vai abrir aqui é que a maioria das vezes caiu um skin, que é barato. E é tipo 97% de cair ela, se eu não me engano. Que é essa porcaria dessa 5-7. Só que os outros itens que podem vir nessa caixa são muito bons. Só que abrir ela poucas vezes não vale muito a pena. Opa! A carra Headshot. Nossa, essa Masterpiece aí veio boa. Minha cara veio o Battles Card, mas não tem como, mano. Uma carra Headshot de novo. Pelo menos não tá tudo perdido ainda. Apesar de a gente tá 100 dólares atrás, dá pra recuperar agora com as 4 caixas Fang, mano. Vamos ver. Torcer pra cair é uma coisa boa. Bora. Temos que ganhar mais de 100 dólares aqui pra conseguir recuperar, mano. Vamos ver. Duas caixinhas ainda. F. Talvez na última? Não, é impossível, mano. Vou aumentar nossa chance de ganhar facas, porque eu acho que essa caixa Cobra aqui, mano, pode ser boa. Eu vou colocar duas delas no final. A minha ideia era conseguir uma faca legal sem abrir uma caixa tão cara. Eu acho que esse seria o ponto alto, mano. Vamos lá. Vamos tentar. 4 dessa caixa Fang. Começar devagar, né? Bora. Eu confio nas últimas caixas, mano. Aqui não vai vir nada. Tô perdendo feio, velho. Vamos lá. Última caixa tem que vir uma faca, alguma coisa assim. Puts. Bora. Torce, torce. Faquinha. Ah. Já que não dropou nada nessa caixa Cobra, eu vou colocar 5 dela aqui pra ver de novo. É a caixinha que eu tô confiando que vai vir uma faca, mano. Bora. Agora tá na hora da batalha da faca. Vamos lá, galera. Primeira. Vixe, veio uma faca, mas não veio pra mim. Também não é uma faca muito boa. Nossa. A KX-Ray de 300 dólares também caiu. Passou uma M9. Vamos lá. Terceira caixa. Nada, nada, nada. Outra AK-X-Ray. Tá caindo coisa boa nessa caixa, hein, mano? Última caixa. FACA! Quanto? Ganhei a batalha. Isso, mano. Isso que eu tava esperando. 2 mil dólares. Caraca, velho. Como que veio essa faca do nada? Ela veio em Minimal Air, mano. Não veio Factor New. O mais bizarro é que a faca em Minimal Air tá mais cara do que a mesma faca em Factor New. Agora eu buguei. Mano, sei lá. Se ela fosse Factor New, eu queria ficar com ela. Só que como ela é Minimal Air e agora não tem nada ali no Skin Changer legal, faz o seguinte. Eu vou vender essa faca e vou fazer outra batalha com essa caixa aí. A gente ganhou essa faca de 780 dólares. Eu vou dividir essa grana em duas batalhas abrindo só essa caixa 5 vezes em cada batalha. Vamos lá. Vou colocar dois bots. Vamos que vamos, velho. Investindo de volta a faquinha que a gente pegou pra ver se vem outra faquinha. Duas chances, mano. Bora. Segunda caixa. Se vier faca, só vai vir na última, mano. Me conheço. É sempre na última. Terceira caixa. Tamo ganhando, mano. Isso é bom. Agora que eu perdi um pouco de vantagem. Não. Tô ganhando ainda e tô com vantagem. Tá bom. Alpinitagem. Quanto que custa? 400 doll. Não esperava que custava tudo isso esse skin. Ganhei uma outra batalha, mano. Veio faca. Ganhei essa faca ainda. Vem pra mim, faquinha. Mil dólares. Quase mil dólares. Beleza. Só que eu queria uma faca mais top. Vou vender tudo. Vou dar uma chance de novo pra essa caixa. A mesma batalha contra dois bots. Será que eu levo duas vezes seguidas? Seria perfeito, mano. Vamos lá. Se vier uma faca top aqui ainda, é tipo a cereja do bolo. Alga que rabara. Acabou. Aqui, acabou. Eu achei que ia vir uma alga que rabara no float. Ótimo. Essa daí veio... Veio média. Dá pra gente perder ainda, velho. Mas eu acho difícil perder essa batalha. Bora. A casa imove. Ótimo. 25 doll. Mas mesmo assim, tá bom. Beleza. No total já tem aí 700 dólares em skins na batalha. Vai dar uns 800 dólares no final o pote. Três facas, mano. Isso. Vem tudo pra mim. Nice, mano. 1.360 dólares. Duas Tiger Tooth, mano. Shadow Dagger, né? Não é a melhor, mas tudo bom. Mano, se a gente tem essas três facas que a gente acabou de pegar, eu vou usar elas três pra fazer um upgrade. O primeiro upgrade eu vou tentar com um pouco menos de chance. Eu vou colocar só uma dessa Shadow Dagger. 42%. Já seria o suficiente pra dar certo. E bora. Vamos ver se no primeiro rola. Ah, que cagado, mano. Eu vou tentar de novo um upgrade de 40% por essa Shadow Dagger Doppler. Vamos ver se rola. Bora. Parou. Merda. Pra minimizar os riscos, eu vou fazer um de 60%. Por favor, não dê errado, cara. Vai. Na moral, esse aqui tá fácil de ganhar. Beleza. Recuperei uma faca que eu tinha perdido. E pegamos uma faca Doppler. Eu tô colecionando umas facas Doppler aqui porque essas são as facas que eu vou sortear pra vocês, cara. Eu acho Doppler irado. O único tipo de faca que eu gosto mais do que Doppler são as Blue Jam. Vocês me conhecem. Mas, ó, temos três facas iradas aqui, mano. A começar por uma Flip Doppler, que vai custar aí na casa de 500 a 600 dólares, dependendo da fase que ela vier. Espero que a pessoa que ganhar essa faca aí no futuro consiga pegar no keydrop uma phase mais bonita. A segunda faca já garantida aí pra sorteio é essa linda baioneta Doppler de cerca de 800 dólares. E, pra finalizar, uma faca mais insana que eu coloquei aqui pra deixar, tipo assim, um de vocês muito feliz pro resto da vida, basicamente, que é uma Butterfly Doppler, né? Essa aqui é uma faca que tá passando de 2 mil dólares e é, tipo assim, o limite do que é, tipo assim, faca antes de ser High Tear, tá ligado? Depois da Butterfly Doppler, cara, você entra no segmento aí de facas High Tear. Tô falando de Rubi, Safira, Emerald, das facas mais tops do CS. A Butterfly Doppler tá, tipo assim, no ápice, mano, né? É uma das melhores facas, na minha opinião, tá ligado? Butterfly Doppler, velho. E fique aí comigo, galera, porque no próximo vídeo vai ter doideira, cara. Eu queria garantir uma terceira faca aqui pra vocês, porque agora vou começar os upgrades mais insanos aqui. Tô com essas duas Alps e eu preciso transformar elas e ao mesmo tempo gravar pra vocês, fazendo o que eu tô pensando em fazer, que é pegar uma nova esquiva no meu inventário, tá? Há bastante tempo eu tô querendo pegar uma Gangner Factor New e eu queria pegar no Keydrop. Eu acho que agora chegou a hora. Acompanhe os próximos capítulos dessa saga e se for passar aqui no Keydrop, usa o cupom LOGIN pra depositar. Além de você ter 10% de bônus, você vai participar dos sorteios de facas que eu vou criar aqui no Keydrop. O link tá na descrição do primeiro sorteio que já tá rolando. Além disso, tem alguns outros sorteios que você pode entrar gratuitamente aqui no Keydrop. E tem também o evento que tá rolando aqui, inclusive eu vou coletar alguns pontos antes que seja tarde, porque depois que acaba o tempo você já não consegue coletar mais. E pegamos uma Alpzinha aqui. E pelo entretenimento, vamos tentar o último upgrade usando essa Alp, velho. Nossa, tem tanta skin que eu tenho que fazer upgrade depois. Quero tentar 1%, velho. 1% ou nada. Vamos lá. 1,32%. Será que rola, mano? Impossível ou não é? Vou dar uma outra chance, mano, pra esse upgrade. Será, velho? Não vai ser, galera. Então isso é o próximo vídeo. Um abraço. Falou.